Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O esporte ainda tem pela frente 6 rodadas pela Série B para encerrar a temporada 2022. O clube ainda passará também por eleições para o Executivo, que definirá o presidente que comandará o clube nas temporadas 2023-2024, sendo o atual mandatário, Yuri Romão, o grande favorito a seguir no comando do Leão. Mais a temporada 2023, porém, começa a ganhar os corredores da Ilha do Retiro. A direção leonina já tenta encaminhar acertos com os jogadores do atual elenco, que encerram seus contratos no final dessa temporada, e que na visão da cúpula leonina, devem ter seus contratos renovados, independente do acesso do Leão à Série A. Por outro lado, o Departamento de Mapeamento de Mercado, que vem sendo implementado desde o início do ano, mas começou a ter participação efetiva em contratações na janela de julho, também já vem trabalhando na análise de possíveis reforços para suprir carências do elenco leonino. Neste cenário, o nome do Meia Jean Carlos, de 30 anos, destaque do rival náutico, nos últimos anos, volta a ganhar os bastidores da Ilha do Retiro. Procurado pelo Leão em outras duas oportunidades, a primeira em 2021, e a segunda no início desse ano, quando o esporte negociou as joias, Gustavo e Mikael, o meio alvirrubro já demonstrou estar aberto a uma possível ida ao Leão, e chegou a afirmar em entrevista ao Cast FC, podcast apresentado pelo jornalista, Rodrigo Raposo, que a oferta salarial feita pelo Leão mexeu com ele, pelo fato de ser praticamente o dobro do que recebe no rival, mas a direção do Náutico optou por não liberar o Meia. Segundo a imprensa pernambucana, na ocasião o Leão teria oferecido cerca de 3 milhões de reais ao Timbu, e cerca de 200 mil reais de salário ao jogador. A ideia do esporte, seria de aproveitar o iminente rebaixamento do Náutico, para fazer nova investida pelo atleta, já que com o rebaixamento, e queda de receitas, será difícil para o alvirrubro segurar as principais peças do seu elenco. Jean Carlos chegaria para ser opção na posição mais contestada do time leonino ao longo do ano. Nomes como Denner, Giovane, Everton Felipe, e Alanzinho, foram testados na função em 2022, porém nenhum conseguiu se firmar ao longo do ano. E aí nação leonina, na sua opinião, o esporte deveria fazer nova investida pelo Meia? Seria um bom reforço para 2023? Deixe a sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.